Olá senhoras e senhores, eu sou o Sr. Colin e vou ensinar para vocês mais um brinque acessível e sofisticado. Bom, nesse vídeo eu quis juntar as coisas que o brasileiro mais gosta, cerveja e caipirinha. A tal da caipiveja, caipinga, caisereja, sei lá, tanto faz. Vamos lá. A gente vai precisar de uma cocteleira. Nesse vídeo eu também vou ensinar algumas técnicas para a própria caipirinha. O pessoal sempre perguntou, como é que se faz uma caipirinha perfeita? Não existe. A caipirinha vai de acordo com o seu paladar e se fosse padrão, ela iria com casca e tudo, açúcar e cachaça só. Mas nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês que não gostam de um brinque muito amargo. Fechou? Então, primeiro a gente vai descascar o limão. Porque assim, o amargor mesmo do limão está na parte branca, que seria o bagaço da parte de dentro. E grande parte da concentração do limão, o amargor, está na casca. Então a gente vai descascar ele. Fechou? Após termos descascado completamente esse limão, pode ver que eu tirei toda aquela parte branca. Mas tem algumas partes aqui, mas não vai fazer muita diferença. Porque aquela parte branca, embaixo da casca, verde, ela é que deixa qualquer caipirinha, qualquer drink amargo demais. Então a gente retirou completamente, né? Bem diferente do limão assim. Agora a gente vai cortar ele a francesa, de cima a baixo aqui. Outra dica bem legal, pessoal. Essa parte do meio branca aqui também é legal tirar, porque também é um bagaço, né? É uma das partes que deixam amargo também. Então, após a gente ter aqui nossas fatias sem nada de bagaço, sem nada de casca, a gente vai colocar aqui dentro da nossa coqueteleira. Agora vamos acrescentar o açúcar. Pode ser com a bailarina ou a colherzinha de chá, como já ensinei vocês em outros vídeos. Então, três bailarinas. E agora vamos precisar do macerador, né? Para esmagar o nosso limão. Eu percebi que acabou soltando muito mais no suco, né? Ficou tipo aquelas polpas mesmo. Olha só. Inteiramente esmagado. Agora a gente acrescenta... Uma dose e meia de cachaça. Eu vou usar aqui nesse vídeo a cachaça Pitu. Eu gosto bastante dela porque é bem docinha. Agora vamos acrescentar o gelo. Fecha a sua coqueteleira e bate. Fecha com cuidado. Gira. Perfeito. Esse cheiro ficou bem gostoso. Agora, um copo grande, né? Esse aqui tem, se eu não me engano, 600ml. Despejar aqui. E agora, eu vou usar nesse vídeo aqui, né? Nesse drink. Uma Aizen Bar, uma Pilsen mesmo. Então, fica aos critérios de vocês. Uma Bavária, uma Esquinha, uma Taipava, seja lá. Você vê que foi da sua preferência e que ficou grande no seu bolso. Fechou? Não tem uma medida pra isso. É só completar mesmo. Só dar uma leve mexida mesmo com a bailarina. Agora vamos ver essa nossa drink. Nossa Caipi Veja. Caipi, alguma coisa. Caipirinha com cerveja. Caramba, realmente muito gostoso isso aqui. É muito gostoso. Nossa, é muito gostoso mesmo. Por que que eu não tomei isso antes? Gente, é perfeito. Vale muito a pena vocês fazerem em casa. Eu vou falar as nossas pra vocês. Espera aí. Por ser que você veja, me assusta que seja tão doce. Mas por conta da açúcar e a cachaça, então ficou bem docinho. Muito fácil de tomar isso daqui. Alcoólico, assim, no nível perfeito, né? Porque se você usar um pouquinho mais de álcool, porque eu já vi em outras receitas, se eu utilizar em duas, três doses de cachaça, você acaba ficando muito forte e difícil de se tomar. E essa técnica do limão, você pode utilizar em uma cartilhinha tradicional. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir a gente no Instagram. Muito obrigado e saúde.